O centro da cidade de Barretos viveu momentos de terror com a ação de um homem identificado como Douglas, 32 anos, morador no bairro São José e que teria ido até uma lotérica no centro da cidade para receber seu benefício. Porém, após não conseguir sacar o valor por não portar o cartão, o homem retornou à lotérica instantes depois com um galão de gasolina e atiou fogo no estabelecimento, tendo as chamas se propagado para o seu corpo. Após ser atingido, o homem, em chamas, teria ido em direção a um senhor de 57 anos, cliente da lotérica, vindo a causar ferimentos na altura do pescoço da vítima, sendo ainda registradas outras duas vítimas. Uma funcionária que queimou a parte inferior das pernas quando deixava o prédio e outro funcionário, que entrou em luta corporal com o indiciado, evitando que outras pessoas fossem feridas. Desta forma, segundo a polícia, diferente do que muitos imaginaram, o homem não tentou contra a própria vida, e sim contra a vida de terceiros, sendo indiciado pelo crime de tentativa de homicídio e outros crimes, como explicou o delegado, doutor Fernando César Galetti. Nós, ouvindo a vítima representando a lotérica, ouvindo as vítimas que também se lesionaram por causa do acidente, nós concluímos que a intenção real do autor era colocar fogo na lotérica, e por causa de desavenças antigas que ele já teve na lotérica. Ele todo mês ia lá querendo receber um benefício e sem o cartão. Em razão de estar sem o cartão, a lotérica não atendia o mesmo, ele saía de lá brigando, revoltado, por várias vezes já foi acionada a polícia, e na data de hoje aconteceu a mesma coisa. Ele voltou lá, por volta das 10 horas da manhã, querendo receber um benefício de prestação continuada, que ele parece que tem direito, sem um cartão, a lotérica recusou apagar ele, ele brigou lá de novo, saiu, voltou depois de cerca de meia hora de posse de um galão com gasolina, com a intenção de colocar fogo na lotérica, de danificar e incendiar a lotérica, por não ter sido atendido, mas o combustível também caiu sobre ele. E na hora que ele colocou o fogo, tanto a lotérica foi incendiada, como ele também acabou se queimando, entrando ainda em luta corporal com um funcionário da lotérica, e ainda se agarrando em outra pessoa na hora de fugir. Então, nós entendemos que ele cometeu crime de incêndio e tentativa de homicídio. Incêndio na estrutura do prédio da lotérica e tentativa de homicídio contra as pessoas que estavam na lotérica e seus funcionários. Ele mesmo estando internado na Santa Casa, ele foi autuado em flagrante, está com escolta policial lá, e se caso, o dia que vier a ter alta, caso de vir a alta, vai ser transferido para uma cadeia pública. Outro fator que chamou a atenção da polícia reside no fato de que o autor conseguiu adquirir com facilidade o combustível em um recipiente e depois foi para a prática do crime, ficando a orientação do delegado para que frentistas estejam mais atentos a isso, e que também deverá ser investigado. É proibido vender combustível em galões, ainda mais para uma pessoa igual a ele, que aparenta ter problemas ventais, que vai ser também apurado dentro do inquérito policial. Nós vamos tentar apurar também essa questão da venda do combustível em galão. O autor, que é bastante conhecido em Barretos, já tendo exercido a função de barbeiro, encontra-se internado em estado grave na UTI da Santa Casa da cidade.